E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo está tudo bem, graças a Deus Espero com vocês também Olha onde eu estou aqui hoje, no alto aqui Próximo a Lagoa da Escolatina, aqui embaixo Dá para vocês verem Bem próximo da minha casa também Aqui é o sítio do nosso novo vizinho Estou aqui na obra dele Aí vim visitar a obra aqui Estou aqui comigo, que trabalha lá em casa também O Jossa está ali O Mané Cantor está ali também Isso aí, o Mané Cantor agora O nome do canal dele é Caminho do Agreste, né Mané? É Caminho do Agreste e Jossa é Jossa é Lino Rocha, né? Jossa é Lino Rocha Tem alguém que não segue no canal dessas feras aí Os pedreiros estão trabalhando aqui Vai lá, se inscreve também Tem o Matheus lá do outro lado, que é Matheus Veiga Filho do Manoel também Eu passei aqui hoje e resolvi mostrar para vocês Essa obra aqui, que já está Está com dois meses de obra já? Está não Está não ainda Está com dois meses, né Mano? Está Dois meses já? Está não ainda Dois meses de obra, vocês vão ver o serviço que já fizeram aqui, pessoal Pegaram Testado e aprovado aqui Sem faltar material Contudo Estão fazendo um serviço rápido, viu? Na casa do nosso amigo Jardiel, né? Jardiel Barros Tem um canal também Quem me segue desde o começo Eu estava fazendo minha casa Ele me deu O pé de jabuticaba que eu tenho em casa Foi ele que me deu É o dono dessa casa aqui E desses terrenos aqui Então eu vou girar a câmera aqui para vocês E mostrar Essa casa que ele está fazendo aqui E vai se mudar Vindo de Maceió Eu vou morar aqui no sítio, né Mané? É Ó, pessoal Aqui os meninos já estão Terminando o salpendo Vou colocar a madeira Essa linha aí para quê, Jardiel? Para nós trouxermos o caiba aqui Para ficar certinho Aí, pessoal Olha como foi feito o stay aqui, ó As vigas, né? Como tu chama Foi muito aí Isso aqui foi feito com cano Cano de 150, foi, Mané? Foi, 150 Dois canos de 150, pessoal Aberto no meio Aí fazia dois em dois Não era isso, Mané? Era Era as formas, no caso Aí deixou No meio o quê? Uma nervura Uma treliça, né? Uma treliça No meio uma treliça De fazer nervura, né? De laje, essas coisas Que a gente usa muito por aqui E foi feito aí, ó Todinho Aí depois é só pintar Não tem segredo nenhum Esse é o último caiba, né? Que estão apregando É Tem que nós vamos alinhar Para estar apregado na Na linha de baixo, né? Na linha de baixo É Mas em cima já foi apregado Amanhã, pelo jeito Já está tudo coberto Não é, Mané? Se Deus quiser Amanhã nós deixamos coberto Esse alpente ficou com Os três metros de largura Ou dois e meio? Dois e meio Dois e meio Agora é uma largura também, viu? Tá vendo? Muito bacana O show alpente desse A casa tem uns três quartos, né? É Três quartos Olha, eu achei muito também Essas forras aqui, ó De janela E da porta dele Olha o Damião ali, ó Fazendo visita também, Damião? É, vem da família Vem de viagem Eu tenho um negócio com você Ó Deixa eu rodar aqui Para mostrar mais para vocês, pessoal Aqui é tipo uma área De cozinha Eu vi no vídeo dele Ele explica melhor O nome do canal dele É Jardim ao Barros Colocar o nome já aparece lá Olha a vista Que ficou aqui para a lagoa aí, ó A melhor vista, na verdade Foi essa Porque a casa é bem alta Na parte alta aqui, ó A estrada passa bem aqui embaixo Casa de Heraldo E a minha casa é bem ali em cima Perto do pé de jaca Olha o pé de jaca ali, ó Ali é a minha casa Aqui tem três pedrinhos trabalhando Aqui está um deles, ó E aí? Matheus Veiga aí, né? Primeiro é isso aí Olha, começou essa parede nesse tanto E eu mandei ele filmar Isso aí, mas ele não filmou Ele estava jogando, pessoal Com Desenpoladeira Jogando a massa na parede Bem rápido Não adiantou o serviço Começou aqui umas dez horas, não foi? Foi Agora é dez e quarenta e pouco Rapidão fechou essa parede aqui, viu? Rápido Vem mais rápido E fica show de bola Tem outra pessoa aqui Que está com o tempo Que apareceu nos vídeos Que É o nosso amigo Rei de couro Olha ele lá Aí, ó Rei de couro Está aqui na parte da pintura Fazendo aí Pintando já com pinta mesmo, ó Não é nem com cal O pontinho está em cima Deixando no ponto Para quando cobrir Já não precisar mais De esteado e futuramente Para pintar de novo, né? Com pontinho, né? Isso aí Esse é o pneu aqui até Ficou mais estreito Foi de couro? Foi Com a corda rebanceira também, né? Já cavaram todinha aqui, ó Isso aqui foi tudo feito manualmente, pessoal Essa rebanceira todinha Toda no enxadeca aí, ó Ali já está a telha para cobrir Ainda tem tijolo aí Ali a água Que vem para o gravidade também para cá, né? Coisa bonita que eu achei Faca acima, viu? Coisa que vocês deram lá em cima Já veio passear no terreno Da vó de Danilo, né? É Lá em Ritinha Boa, muita água Oxe, tu é doido, hein? Viu? A água bem clarinha também, viu? Não é isso? A parte boa Dar uma volta aqui pela construção Olha aqui dentro, ó Como ficou Aqui, aqui é a cozinha de dentro Aí tem cimento, tudo Aqui é a cozinha de fora O homem falou O homem falou O homem falou que ele falou Vai colocar uma Uma mesa aqui Uma churrasqueira com fogão de lenha Aqui nessa parede Com essa vista aqui para baixo Das melhor Vista, viu? De religiado mesmo E eu ali onde eu morava antigamente, ó Ali é uma casinha nova já Eu morava naqueles pé de pau ali Que tinha uma casinha do Taipa Que foi derrubada Já está quase pela metade Era vizinha a lagoa aí Ficamos aí morando até 2012 Dali para cá é uma vista muito bonita também, né? Só que aí é mais baixo Aqui está o piso Tudo aí Ele já mostrou também Que eu vi um vídeo dele comprando Lá em Maceió Se não me engano, ele é Maceió Aqui é a sala Sala bem ampla Aqui está a Ripa Vamos colocar aí fora Cano de 100 Para esgoto Aqui é um banheiro Belo de um banheiro Aqui é um quarto Aqui é outro quarto E aí Tudo em mármore já Chegou Revestimento também Essas paredes aí Chegou também Está tudo no ponto É só Os meninos trabalhando aí Colocando, né? Obra Quando tem isso aí Material Já pronto O bom é isso A casa aqui é quatro águas Se puderem ver aí O teto Como é aqui, ó Todo Bem caprichado Aqui nessa parede, pessoal Eles vão colocar um cholo de vidro Nessa parede aqui, ó Que dividindo a cozinha, né? Essa parede era aqui Quando começou Os meninos aí gravam Eles postam também O dia a dia aqui na obra A parede era aqui Aí parece que Qual do sofá aí Que não cabia pra passar Aí teve que Tirar pra cá, né? Mas ficou uma Sala ampla demais, pessoal Ó E aqui é a vista da porta da frente Hoje aqui, amanhã, não sei aonde Minha música Tá soltando os poemas aí Soltando os poemas aí, Ademão Hoje aqui, amanhã, não sei aonde Mas a maior verdade é isso aí, viu? Não, pra trabalhar, tá ligado? Tô ligado E é a verdade mesmo Olha o lanche aí, ó Já vou provar, né? Eu já lanchei a chã também Graças a Deus tem muito por aqui, pessoal Agora Todo canto que você tem De madura Né? Aqui tá o piso Ali, Duque e Duquesa Que vinha comigo Fazer uma visita pra cá E é isso Ali embaixo Aqui tem um pé de jaca Pé de jaca Aqui perto da casa do Padre Marcelino Que é o Padre Minha ali Aquele pé de jaca é o pé de jaca prata Né? Aqui a areia ainda pra construção A encarnação que vem aqui, ó E aí tá a casa, né, pessoal? Energia Basta dentro da rendida aqui, ó Bem tranquilo Bem tranquilo, né? Não tá tudo aí pra instalar Um terreiro amplo A mãe dele e o pai dele Tava aqui na estrada A gente tava conversando Eles falaram que Aqui é bom pra criar animais também, né? Não tem roça nem nada perto Aí vai cercar Fazer um burrozinho baixinho Ao redor da casa E criar galinha Esses bichos tudo soltos aí Livre, né? Que é a melhor coisa que tem Tem um videozinho simples, pessoal Só visitando aqui a obra do nosso novo vizinho, né? Um terreiro bom, né? A gente ficou Então, concluindo ali Quem quiser acompanhar o dia a dia aí Como foi escrito os meninos Só é No começo desse vídeo Eu falei o nome deles, né? Juscelino Rocha Caminho João Agreste E Manoel Veiga E Matheus Veiga, no caso Não é isso aí, cantor? É, não é Jossalino? Me matou agora É não, Joss? Você sabe que você é gente boa, né? Tamo junto, Joss? Então é isso aí, pessoal Deixa eu mostrar ali também Já mostrei Aqui tem outro posto também, ó Energia não é problema De onde quiser a energia vem Eu achei muito bonito esse vistei Que nem ficou aqui esse vistei de cano Não gastou muito, né, Manoel? Se fosse comprar cano Para esse vistei de tudo Era baratinho Era madeira do Alpeno, quase Duques e Ducaí, ó Fazendo companhia Então é isso aí, pessoal Beleza? Videozinho simples Só mostrando para vocês aqui O nosso novo vizinho do centro Jardiel Barros É o dono aqui da obra Então, pessoal O vídeo hoje foi esse aí, ó Mostrando a obra que os meninos estão fazendo Dois meses Menos de dois meses de obra, praticamente, né, Manoel? Dois, é Tá com menos um pouco Acho que com uns três meses Deixa pronta a entrega, né? É Entrega? Deixa Mas também é dois pedreiros Não, três pedreiros E dois, três serventes, né? É Uma hora ou outra tem aqui Às vezes tem até mais Quando chega aqui tem mais serventes do que pedreiros Cavando barro e tal, né? Cavando barro, fazendo o serviço que falta fazer logo De tudo deixar pronto, né? Então, valeu Confere aí se quiser o dia a dia No canal dos meninos aqui da obra E é isso aí Valeu Fique com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, meu povo